Ô mãe, a senhora fala que não vai deixar eu ir não, viu? Gente, eu não vou poder ir não, porque mãe não deixa, né mãe? Ela não vai sair pra rua mesmo não, que eu não vou deixar. Eu quero ir, tá vendo? Gente, ela não deixa não. Pronto, mãe, obrigado, mãe. Não vou embora.